Música Música Ora, viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim! Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus! Minhas amigas, para quem viu o vídeo da Rita, sabe o que é que eu vou falar. Sim, estou muito, muito, muito feliz por saber que vou ser avó pela primeira vez. Sabem, quando os brasileiros dizem assim, é fixe, ainda não caí. Ok, a gente leva assim um pouco de tempo assim a acostumar-se com a ideia de muito feliz e estamos muito felizes. A gente está aqui em casa, às crianças, enfim. Muito, muito feliz, é uma notícia que é de levar, não é? Um novo membro na família, enfim. Vamos dar tempo ao tempo, não é? Ela também ainda está assim, bem recente, bem recente, uma gravidez bem recente. E, claro, que vai ser acompanhada, não é, pelos dois lados. De mim também, 100%. Tudo o que pudermos fazer, estamos aqui, não é? Para o que for preciso. Às vezes as minhas amigas aqui do YouTube e do Facebook partilhavam os netos. Às vezes diziam, oh, estou tomando conta da minha neta ou da minha neta. E diziam assim, é uma alegria, não é? Poder tomar conta dos netos. E, depois, muitos diziam assim, oh, quando chegar a tua vez, faz ver que vais-te deliciar, é muito bom. E, pronto, agora é a questão de ir nos habituando. E, depois, claro, ver a barriguinha crescer e a gente, realmente, vão, assim, ficar mesmo. Não é que a gente não acredite ainda, mas não sei, está assim, tudo muito recente, sabem? Mexe muito com... É felicidade, é, assim, uma confusão. Não, por isso, ontem o vídeo, o título do vídeo, é que eu estava a ler da manhã. E, depois, eu disse, um momento. E, depois, só voltei a dizer que eu vou imprevisto, que eu não fiquei sem foco, fiquei assim, assim, não fiz o almoço, nem nada. Foi uma coisa muito rápida que a gente comeu por causa disso. Porque eu subi naquela altura, mas, claro, ela tinha que, ainda se ela não gravasse, eu tinha dito ontem. Mas, como ela grava, não é anormal que ela, que tenha que ser a primeira pessoa a dar a notícia, uma vez que ela quer a mãe. É assim mesmo. E, então, eu fiquei sem ontem, estava assim, meia, se sabe, meia, assim, meia chocada, mas com muita felicidade, sabe? E não sei explicar. É um momento que a gente fica muito feliz, mas fica com toda a confusão na cabeça que eu queria fazer toda a coisa, não fiz. E, então, foi uma confusão ontem com isto. Mas, pronto, agora sei, já, 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 ela já dei a notícia. Já as pessoas sabem. E, agora, é levar para a frente o barco. Não é? Hoje é, hoje é quinta-feira. Hoje é 18 de agosto. Ai, minhas amigas, estamos quase no final de agosto. Ainda agora comecei, já estamos no final. Eu achei a nossa madrugada muito fria. Faz, acho que, 18 de 9 graus. Para mim, que me tenha feito, assim, uns dias que aí tens, estava assim frio mesmo, porque eu tive frio. O que eu notei este verão, eu não sou muito calorante, para já, sabem? Eu notei, primeiro, na minha casa, e é uma casa abafada. Isto é uma casa muito abafada. Quem já vê aqui é que sabe dizer realmente o que eu estou a falar. Muitas vezes, às vezes, as pessoas não acreditem. Parece que isso é muito grande aqui atrás, mas não é. Só quem vem aqui é que se sente abafado, sabe? E de verão, ainda apiou-se um forno. Isto é um forno. Mas, para mim, este verão, para dormir, foi só duas noites que eu senti mesmo muito calor, e mesmo um abafamante aqui dentro, um abafamante. Mas, de resto, até que o verão, ainda estamos no verão, mas se continuar assim, eu já estive aqui no princípio, quando eu mudei para essa casa, já estive verões muito mais quentes do que estes. Não sei. A gente também dormia com a janela aberta. Não sei. Ou impressão bem, ou alguma coisa... A ventoína a gente não abre de noite. Não sei. Mas, pronto, o que importa é que hoje é 18. Já são nove e meia da manhã. O tempo está solém. Mas, está assim com umas nuvens. Não sei se vai chover. Dá alguma chovenha. As chuviscas. Mas, vamos esperar que o tempo se decida. Nós a falar, e o tempo... O tempo é que manda. Tenho aqui um cafezinho. Que é ver beber com leite, porque eu já bebi, já era quase 8 horas da manhã. O outro é mais fraquinho. Com leite. E eu não me posse tão bem. Está abusado de cafés. Não é que eu tenha restrição. Mas, eu me não quero. Sabe, e hoje... Minhas amigas, é um dia que eu vou dedicar, eu vou falar ao comodismo. As pessoas, muitas sabem o que é a palavra comodismo. Outras, para quem não sabe, eu vou falar um pouco daquilo que é ser. Daquilo que é ser. Que não tem estudos grandes. Os meus estudos, foi só da sexta classe que tenho. E foi um curso que tirei, que foi de hotelaria. Curso de nível 5. Um curso que está mandando ver. Mas pronto, não é. A gente vai vendo e vendo. Gosto muito de ler. Sou uma pessoa que eu gosto muito de... De estar assim a par de alguma coisa que se passa no mundo. E depois, quando eu não percebo alguma palavra, eu também gosto de saber aquilo que quer dizer. Vou pesquisar, vou procurar, vou tentar saber. E então... Eu tenho aqui o nosso café senhorinhas de certa idade. São as joias raras, as safiras, aqui do nosso canal. E também aos senhores, não é? Estão bem de certa idade. Quem não... Não sei, porque às vezes tem certos nomes, domes aqui, mas depois no fim do comentário dizem que é senhoras. Por isso eu digo assim, olá minhas amigas. Às vezes eu digo amigos, mas eu nunca sei os homens que estão aqui a ver os vídeos. Mas de qualquer maneira, todos, todos, todos vocês, todos, este brand é para vocês, que estão aqui a ver o meu vídeo. Um bem haja a todos nós. Há mais este dia de gratidão por estarmos vivos, por podermos fazer a nossa rotina, por podermos trabalhar com força, coragem, dignidade, humildade e sempre em frente. Há os pequenos, superando alguns obstáculos, algumas dificuldades que a gente tenha no dia. Vamos assim, há os pequenos, levando e fazendo as casinhas conforme a gente sabe, conforme a gente pôde, não é? Minhas amigas, então, comodismo, são pessoas acomodadas. Por exemplo, eu vou dar assim um exemplo. Então, eu vou fazer uma viagem. Isso, um exemplo. Para as pessoas perceberem, desculpe, mas às vezes dá-me assim, com o chão, assim na vista. Eu vou fazer uma viagem e vou para a casa de um familiar. Vamos supor, vou para a casa da minha mãe, um exemplo. moro na ilha de São Miguel, vou para a casa da minha mãe que mora no Pico. Isto é um exemplo. Podia dar outra ilha qualquer. E agora, esta é solteira. Estava a trabalhar aqui em São Miguel e voltei para casa, para a ilha de Pico, para a casa da minha mãe. Chegando lá à casa da minha mãe, tem lá os meus irmãos e tudo mais, alguns casados, outros solteiros. e eu arranjo um trabalho, mas há um trabalho que eu tenho que trabalhar de noite. Claro que de dia, algumas ourenhas, eu tenho que descansar, não é? Mas lá, a casa da minha mãe, os filhos, os netos e tudo, vai para lá e começa a fazer assim barulho. E eu sei que aquele barulho não me está a fazer bem porque eu não estou descansando. E eu, para não gastar dinheiro em outros sítios para morar, eu acomodo-me ali. Ou seja, eu amanho-me, acomodei, fiquei. Sabem? É isso que quer dizer, comodismo. A manhã, estou ali, meia parada, sei que estou mal, sei que devia também ajudar os outros, a minha família, mas não, acomodei-me, parei, não quero ser incomodada, estou ali, estou no meu canto, sei que ali não estou a descansar, nem estou ajudando os outros, acomodei-me, acomodei-me ali. Não quero que ninguém me incomode, mas estou incomodando os outros. É assim, minhas amigas, pelo que eu sei, às vezes, há casamentos assim. Há casamentos que a gente sabe que não estão bem, ou bem do outro, mas a pessoa acomoda-se ali. Acomodei, fiquei parado ali, sabe que está mal, mas não quer ter trabalho. e isso chama-se comodismo, acomodei-se, estalei-se, parei ali, estagonei. E então, o que é que a gente faz? A gente, depois, torna-se pessoas agressivas, a gente torna-se pessoas que não queremos ser incomodados, a gente, são pessoas assim, meio, pessoas que não querem fazer nada. Sabe? São pessoas que ficaram ali parados, o tempo parou, e elas ficaram ali estagnadas. Pelo menos, a minha maneira de voo comodismo é assim. E às vezes, nós despedimos todos os dias, não é? Há sempre tentações, todos os dias, porque o demônio atenta-nos, põe-nos coisas à frente, como de repente, eu estou aqui sentada, vês a minha vizinha, que é velhinha, isso é exemplos que eu estou dando, a minha vizinha é muito velhinha, ela é o que eu estou dando, está lavando as janelas, com a vacaura, mas não pôde os braços, e eu, eu estou, mas estou tão acomodada aqui, tenho sim paciência, que teve, mas não macho uma palha, e o demônio bota essas tentações à nossa beira, à nossa frente, a gente tão vê, e eu lhe estou experimentando a gente, se a gente vai ajudar ou não, o que me diz uma preguiça, é tanta, que a gente fica aqui, prefere estar solto pela teia, a ver os outros, e não querer ir ajudar, sabem, a gente acomoda-se, a gente não quer ir se incomodar, a gente, estão vendo os outros, e paramos ali, às vezes é falta de energia, às vezes, são coisas que, como eu já disse, o diabo sabe os nossos defeitos, ele sabe os nossos pontos fracos, que ele bota tantas coisas à nossa frente, que é para ver se a gente dão de si, sabem, e às vezes a pessoa não vai, não vai lá, ou não tem força, ou não quer ir mesmo, e ali fica acomodada, sabem, e desde que é isso, desde que é que a gente saia da nossa zona de conforto, vai a dar um passo mais além, vai até que a pessoa tenha a iniciativa, de ir ter com o outro, deixar a vergonha para trás, deixar a preguiça para trás, e saber se o outro precisa de ajuda, é o que eu já disse, há muita maneira de ajudar, há muita maneira, cada um ajuda da maneira que quer, e que pode, há muita maneira de ajudar, sabem, e então fica aí, ao critério das pessoas, quer ajudar os outros, ou não, eu não vou estar a falar muito, porque o vídeo ontem ficou muito grande, e também tornou-se muito chato, para as pessoas, eu sei que muitas, muitas gostem, de deixar o vídeo a passar, e estar meio a ouvir, mas pronto, tem dias, que uma pessoa está mais falhadeira, tem dias, que uma pessoa, nem sempre sai, realmente, coisas estão acertadas, sabem, porque, como eu já disse, eu não sou psicóloga, eu não tenho estudo para isso, de maneira alguma, para isso temos, as pessoas que estudem, para isso, para ter essas conversas, com as pessoas, mas, é o que eu digo, gosto de partilhar, é que um aconchego, e dizer às pessoas todas, que elas não estão sozinhas, porque todos nós passamos, a nossa, cada um tem a sua vida, e cada um passa, de maneira diferente, sabem, há pessoas que conseguem suportar, melhor as coisas, do que os outros, há pessoas que achem-se, que sabem mais do que os outros, e não querem saber, falem na mesma, ignorante, que os outros, também, sabem das coisas, e faz com que as pessoas, também, se sintam, menos do que os outros, sabem, mas, não podemos deixar, eu acho que, é assim, todos nós, devíamos pensar, muito, antes de abrir a boca, para, ter mais ação, e menos falatório, porque às vezes, a pessoa fala, 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 mas fazer nada, sabem, só fala, só fala, só dá conselhos, só fala, mas fazer alguma coisa, pelos outros, não faz, não faz, e então, acho que, a pessoa deve, primeiro, saber, realmente, o que é que vai falar, porque a gente, é como eu aqui, às vezes, também, falo, mas, aqui, minhas amigas, é falo, também, para mim, é falo, também, para mim, porque eu gosto, de dar apoio, aos outros, com palavras, gosto, de, que as pessoas, saibem, nas cabecinhas delas, que a gente, toda a gente, passa, mas, cada dia, é a nossa maneira, porque muita gente, dizem assim, ai, se tu passasses, o que eu passei, ai, a minha vida, não é assim, ai, eu passo tanto, ai, tanto que eu sofro, manigão, sofrer como é, ai, não sei o que, mas, a pessoa, não pode dizer, só isso, porque a pessoa, não vive, na casa dos outros, sabem, só quem vive, é que sabe, o que passa, percebem, às vezes, a pessoa, finge, que não está, passando de nada, para não dar, a de saber, aos outros, percebem, por isso, às vezes, dizem assim, ai, eu pensei tanto, mas, fulana, não passa, tu não sabes, ela, pode estar, te passando, uma imagem, que ela, quer que tu vejas, essa imagem, mas, na realidade, não é, há mulheres, que sofrem, tanto, da porta, para dentro, com os maridos, enquanto os filhos, estão pequeninos, e a família, nunca sabe, só quando os filhos, começam a crescer, ou o marido, muda, ou então, o seu marido, continua, aí, sem, os filhos, vão namorando, vão casando, onde vão saber, a outras pessoas, porque, tirado disso, a gente nunca pode dizer, ai, sou eu que passo, ai, fulana, se tu passasse, o que eu já passei, não se pode dizer isso, porque, a gente não está, na pele dos outros, sabem, cada um, passa a sua maneira, cada um, sofre, de uma maneira, diferente, é que, mais crianças, autistas, elas, elas têm, as emoções, à maneira deles, as emoções, das crianças, autistas, são emoções, diferentes, elas, por exemplo, de uma alegria, para eles, uma alegria, em, adebrar, precisam-me ter, também, cuidado, em falar, em crianças, assim, às vezes, é como antigamente, que me disseram, muita gente, falava mal, ah, depressão, agora depressão, mas é, mas existe, sabem, eu acho, que o que falo, no mundo inteiro, é, ter, respeito, pelo que os eles falem, só que as pessoas, às vezes, uma pessoa, está contando uma coisa, outra pessoa, que não nos conhece, de parte nenhuma, já está fazendo, assim, hum, gozando, o que a gente está dizendo, às vezes, a gente está falando, e os eles, ah, ah, sabe, a gozar os outros, porquê? Porque devem ver, a vida, da maneira, que vive, e a gente tem que respeitar, da maneira, que os outros vivem, lá está, há pessoas, que ficam, acomodadas, e não se importem de sofrer, há outras, que não, que não, não querem ser assim, e saem, busca de outras coisas, que é melhorar, a relação, marido e mulher, ou família, e acho que a pessoa, antes de dar uma opinião, que é bom, mas, eu tive uma senhora aqui, outro dia, que me disse assim, hum, se não fez as ideias, já não sei, se fosse, se fosse para vender, a gente estava em ricos, conselhos, já esquecem, o conselho, de bons conselhos, o inferno está cheio, ou se os conselhos fossem vendidos, a gente estava em todos ricos, sabe, uma coisa, dá um conselho, uma coisa, dá uma palavra, mas está na pessoa, quer ouvir aquilo, quer fazer aquilo, eu não, sabe, é diferente, dar um conselho, do que, dar um rótulo, uma pessoa, diz assim, oh amiga, talvez, se tivesse mais paciência, ou tentar fazer as coisas, de uma maneira diferente, isso é um conselho, agora, dar o rótulo, ah, se fosse comigo, se fosse comigo, eu já não estava com ele, se fosse comigo, eu já tinha levado um queso, porque existe isso, existe, esses falatóis, há conselhos de conselhos, há palavras, de palavras, minhas amigas, vamos para o café, porque a Isa aqui, fala, fala, para os cotevores, agora, lá para o nosso livrinho, aqui, do evangelho, eu tentei falar, de um pouquinho, daquilo que é ser, agora, vamos ver, o conselho de hoje, como eu já tinha dito, 18 de agosto, muitos parabéns, para quem faz a honra de hoje, que tenha um dia muito feliz, hoje é dia de Santa Helena, e a leitura começa assim, Jesus, tomando a palavra, voltei a falar, aos príncipes, dos sacerdotes, e aos anciões, do povo, em parábolas, dizendo, o reino dos céus, é semelhante, a um rei, que preparou o banquete, de todos, para o seu filho, mandei os seus servos, chamar os convidados, para as budas, mas eles não quiseram ir, enviou de novo, outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que preparei, o meu banquete, os meus teros, e animais cevados, já estão mortos, e tudo está pronto, vinde, às nípcias, mas eles, desprezaram, o convite, e foram, um para a sua casa, de campo, e outro, para o seu negócio, outros lançaram mão, dos servos, que ele enviaram, e ultrajaram-nos, e mataram-nos, o rei, tendo ouvido isto, iru-se, e enviando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e incendiou-lhes a cidade, então, disse aos servos, as budas, com efeito, estão preparadas, mas os convidados, não eram dignos, ide, pois, às encruzilhadas, dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os, para as nípcias, tendo saído, os seus servos, pelos caminhos, reuniram todos, os que encontraram, maus e bons, e a sala das budas, ficou cheia de convidados, entrando depois, o rei, para ver, os que estavam, à mesa, viu lá, um homem, que não estava vestido, com o traje nipcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo, o traje nipcial, ele, porém, emudeceu, então, o rei disse aos seus servos, atai-o de pés e mãos, e lance-o nas trevas, lá de fora, aí haverá choro, e ranger de dentes, porque são muitos, os chamados, mas poucos, os escolhidos, é bem forte, essa leitura, agora vamos para, o resumo, perante os convites, que me vais dirigindo, ajuda-me, meu Deus, a não ceder, à tentação, do comodismo, e de seguir, pelo caminho, que parece, mais fácil, peço-te, que me conduzas, e me ajudes, a perceber, a importância, de me desinstalar, mesmo que isso, implica algum sacrifício, que esta atitude, seja um contributo, da minha parte, para o crescimento, do teu reino, lá está, aqui, tem, comodismo, tentação, ao comodismo, que é, seguir, um caminho, mais fácil, e, a gente diz aqui, peço-te, que me conduzas, e me ajudes, a perceber, a importância, de me desinstalar, mesmo que isso, implique sacrifício, ou seja, Deus diz assim, sai daí, não tenhas medo, sai, e, vai para o sítio, ok, mesmo que implique, algum sacrifício, pode ser, a nível de dinheiro, pode ser, a nível de, de trabalho, mais trabalho, pode ser, que a gente, até, pode ser, até, que estejas, à espera, de uma, resposta, que tenhas pedido, a Deus, acredita, que, então, eu já pedi, muitas respostas, a Deus, e Deus, vai me dando, respostas, se calhar, queres, te mudar de casa, se calhar, queres, mudar de carro, mudar de país, mudar de, sei lá, de cidade, talvez, estejas, à espera, desta resposta, se estás, a ver aqui, o vídeo, Deus diz, mesmo que haja, sacrifício, não te, não te acomodes, liberta-te, vai, sai do comodismo, anda, vá para o teu sítio, mesmo que isso, implique, sacrifício, sacrifício, lá está, caso, vocês, queiram mudar de cidade, vai exigir, mais um pouco, talvez, de mudanças, de dinheiro, caso, do trabalho, de repartamentos, ou mais, sei lá, ainda se for mais, não é, não é sacrifício, mas, tudo o que implique, a pessoa, às vezes, estagnou ali, não se quer mudar, por causa do trabalho, porque vai sofrer, talvez, o relacionamento, que estejas aí, mal, tenhas medo, de sair, porque, de alguma maneira, veste acomodada, com ele, porque, estás presa, ou por dinheiro, ou pela casa, ou por alguma coisa, e não queres ter esse trabalho, não queres sofrer, não queres ter sacrifício, e a pessoa acomoda-se, como diz-me é isso, como diz-me é, a pessoa acomoda-se, para não sofrer, a pessoa fica ali, e estagnou-lhe, para não ter trabalho nenhum, sabe, e Deus já está dizendo, deixa o acomodismo de lado, mesmo que haja sacrifício, vai, que eu te ajudarei, sabe, minhas amigas, a gente, a gente, às vezes, não queres, não queres, não queremos sofrer, e a gente quer as coisas, por mais fácil, os caminhos, mais fáceis, não queremos ter trabalho nenhum, sabe, às vezes, às vezes, meu pai dizia assim, olha, nunca se largo os caminhos, para se tomar, por atalhos, porque isso mete em atalhos, mete-se em trabalhos, e às vezes é assim, a gente, às vezes, quer ir pelo caminho mais rápido, a gente quer ter as coisas muito fáceis, e às vezes não é assim, sabem, eu tenho seis anos de canal, e esse, eu cheguei quatro anos, para mim, a cabo de, 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 de dois anos a seguir, receber aqui o livrém, que era isto que me estava fazendo de fato no meu canal, sabem, por isso, tenham fé, não se acomodem, vai em frente, se tivesse de sofrer, todos nós soframos, cada um à sua maneira, mas tiveste a tua resposta, se estavas à espera dela, a resposta está aqui hoje, não te acomodes, mas com sacrifício, vai em frente, que Deus te vai ajudar, está bom, minhas amigas, portanto, eu espero ter ajudado alguém, eu espero, que Deus, Deus, eu usei a minha boca, para ajudar vocês, agora, tem vocês, que se estavam à espera de alguma resposta, eu não, eu já sei qual é a minha resposta, porque realmente mesmo, estava à espera, e Deus usa as pessoas, para falar conosco, e Deus usa a sua palavra aqui, para falar comigo, portanto, eu tenho muito esperançosa, muito obrigada a Deus, por ter falado comigo hoje, e com alguma de vocês, minhas amigas, eu vou fazer uma receitinha, se vocês quiserem ficar por aí, nada de glamour, uma receita do nosso dia a dia, às vezes, quando é receitas assim, já, meio assim, simples, eu às vezes nem gravo, o princípio, e só o mostro, porque é coisa muito simples, eu espero que vocês, não saem do meu canal, por não fazer receitas, assim, muito glamourosas, o bolo d'onde, foi simples, mas estava tão gostoso, vocês que fazem, que vocês vão ver, como é que o bolo fica, uma delícia, tá bom, minhas amigas, e hoje, se quiserem ficar para a receita, um beijinho, e até já. Minhas amigas e meus amigos, então, eu tenho aqui, algumas pernenas, e conchenhas, e uns bocadinhos, de peito de frango, que é para o sal, e para o lima, aqui espremida, tá bom? Tenho aqui, esparguete, um pouco tem, tenho aqui, pimentão, vinho branco, pulpa de tomate, um bocadinho de mostarda, milho, cebola e alho, e os temperos, um pouco de páprica defumada, pimenta preta, manjericão, e azeite. Vem fazer aqui, o refogadinho, vamos adicionar, o franguinho, e depois, fazer um esparguete, aqui, com frango. Tenho aqui, algumas, ingredientes a mais, para vocês, se não gostarem, do pimentão, não coloquem, coloquem aí, só o que vocês, mais gostarem, ok? Se quiserem fazer, pois façam, porque também, fica muito delicioso. já coloquei aqui, o azeite, vamos colocar aqui, a cebola e o alho, tudo muito simples, tudo, pequenas, que, tudo a gente sabe fazer, não é? vamos deixar, refogar aqui, um bocadinho. Vamos adicionar, agora aqui, uns pimentões, e vamos também deixar, refogar aqui. Agora, vamos adicionar aqui, o frango, só aqui um pego, juntamente, com a cebola, e vamos misturar tudo, e vamos misturar tudo, e já já a gente adiciona, o resto dos ingredientes, vamos deixar aqui, a fechar um pouco. Pronto, já estava aqui, a fechar um bocadinho, agora, é ver adicionar aqui, o milho, os tempas, ah, adicionei, duas folhinhas de leu, os nossos tempas, o vinho branco, e vamos colocar, por patimato, um bocadinho de mostarda, a mostarda, passou a rir, para realçar, aqui, o gostém, do frango. Agora, a gente volta a mexer, colocar a água, para cozinhar, está bom, minhas amigas, o sal, a gente depois vê, conforme for, for fervente, a gente vê, o nosso sabinho aqui, só esse cheirinho, já está tão bom, minhas amigas, olha, fico pronto aqui, o nosso, esparguete com galhinha, ah, fico assim, desta forma, vamos ver, com, peito de frango, como vocês virem, perna de frango, coxinha, ah, uma delícia, minhas amigas, boa tarde, eu saí, não estava previsto, mas já cheguei agora mesmo, são seis e um quarto, ah, estive fazendo algumas coisinhas, combinando algumas coisas, já para o Espírito Santo, sabem, coisinhas que a gente tem que ir andando, estive assim, mesmo empatada da parte da tarde, não consegui gravar mais nada, e agora vem-me despedir, como vocês veem, o tempo já está ficando assim, mais para os corém, para os corém, não está assim de noite, mas pronto, a gente sabe que, fins de, já estão chegando assim, aos fins de agosto, o tempo já começa a mudar, não é? Enfim, minhas amigas, olha, muito obrigada a todos vocês, da minha parte, da nossa parte cá de casa, muito obrigada a todos mesmo, por estarem sempre aqui, amanhã é outro dia, amanhã há de ser melhor, não é? Com a graça de Deus, não é? Um dia de cada vez, vamos com questão das nossas coisas, e eu conto convosças amanhã, outra vez por cá, está bom? Até amanhã, se Deus quiser.